Com a semana da mobilidade a meio, multiplicam-se as iniciativas para mostrar que Lisboa é uma cidade cada vez mais amiga das pessoas e das bicicletas. Tem sido feita nos últimos 5 anos à volta da bicicleta, temos vivido em grandes melhorias e acho que o ano decisivo vai ser para o ano, porque vai ser a explosão disto tudo, mais pistas, mais paixos de estacionamento, mais pessoas a andar de bicicleta. E foram muitos os que se deslocaram para o trabalho nestes meios de transporte sustentável no âmbito do Bike to Work Day, o objetivo de sensibilizar para a necessidade de reduzir os impactos ambientais da mobilidade urbana. E incentivos não vão faltar. Na cidade há agora escadas amigas das bicicletas. As primeiras estão localizadas na zona da Bica, em Lisboa, mas vão haver muitas mais. Esta é a primeira intervenção que fazemos aqui, portanto é uma infraestrutura muito simples, que permite a quem passe nesta zona da cidade por bicicleta, possa subir e descer as escadas com bastante mais comodidade do que hoje em dia, porque permite de facto ter uma faixa lateral para onde a bicicleta esliza com bastante facilidade, como nós aqui testamos. Esta é a primeira, estão previstas 27 em toda a cidade, e portanto as próximas 3 já estão previstas para a zona de Arroios, e depois as restantes vão sair um pouco por toda a cidade. E porque a minha bicicleta já tem parque, e este fica já ali na calçada do Corpo, são 12 lugares no piso de tempo, para uso fruto gratuito de moradores e visitantes. Nesta Semana da Mobilidade, a Autarquia também dá o isento. Colaboradores mais felizes e produtivos, foi o lema do desafio lançado aos seus trabalhadores, para que de forma divertida e em competição com os colegas de trabalho, se possam deslocar de forma sustentável, seja a pé, em transporte público, de bicicleta ou simplesmente boleia. Os Rolls Royce das bicicletas também disseram presente nesta Semana da Mobilidade, na Praça do Império teve lugar pelo quarto ano consecutivo, um campeonato mundial da bronca. Nós estamos de alguma forma a fomentar uma vida saudável, sempre que estamos a fomentar o uso da bicicleta. Esta bicicleta tem a particularidade de ser muito fácil de transportar, e, portanto, ideal para quem quer ir trabalhar. Além disso, de alguma forma, aqui se passa uma mensagem que também é possível andar de bicicleta de forma urbana e chique. Conhecer Lisboa de bicicleta era o desafio e que foi aceito por centenas de pessoas, de entre campos, passando pelo Largo da Estrela Infante Santo, e com o final na Ribeira das Naus, onde houve também tempo para um pezinho de dança. De bicicleta ou a pé, motivos não faltavam para celebrar o Dia Verde, o vereador do desporto dava o tiro de partida para a corrida da Semana Europeia da Mobilidade. A correr ou a andar, a cidade juntou mais uma vez centenas de pessoas que aproveitaram o último fim de semana de verão de uma forma saudável, ou não fosse-se também um dos demas desta Semana Europeia da Mobilidade. Amém.